Olá, gente da gente, nós estamos aqui na Rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 28, próximo à sede da Ecovias. Também nós estamos aqui ao lado da Balança, onde por volta das 19 horas dessa segunda-feira, aconteceu um assalto a carro forte. E a nossa equipe, com a minha pessoa, o Agnes, por isso nós estamos aqui, estava passando na imediação. Quando ouvimos os disparos, nós estávamos no sentido de Santos, do litoral, e nós presenciamos aí o tiroteio. Lá do outro lado, os motoristas, os caminhões que estavam descendo para Santos, encostaram carretas ali pela lateral. Nós também encostamos na mesma imediação. E aí, foi quando nós ouvimos os disparos sendo efetuados contra o carro forte aqui, que estava vindo na direção de São Paulo, do litoral para São Paulo. E, imediatamente, houve o disparo de uma dinamite e, na sequência, mais uma dinamite. Lógico que nós estávamos em uma área protegida, devido às explosões, devido ao tiroteio também que houve. E aí, nós, logo após, viemos nos aproximar aqui, onde chegaram as viaturas aí, imediatamente, que estão no local. E nós vamos estar aqui mostrando para vocês, dentro da RSBTV, a situação que ocorreu com o veículo do carro forte, obviamente. E agradecemos também a Polícia Militar, que nos cedeu a Polícia Civil, as polícias, né, que dão a cobertura, que nos cedeu a oportunidade de nós estarmos aqui com a RSBTV, mostrando para vocês esta ocorrência no quilômetro 28, próximo da sede da Ecovias, da Rodovia dos Imigrantes. Nós estamos aqui, justamente, para documentar, mostrar a você este ocorrido, que nós, da RSBTV, passávamos pelo local, do sentido de Santos, do litoral, bem no momento da ocorrência. E presenciamos, como dissemos antes aí, o disparo dessas duas dinamites, e a qual nós vamos estar mostrando para vocês, nesses takes em off aqui, como que ficou a situação do carro forte e a presença muito massiva aqui, desde o exato momento posterior ali da ocorrência, o que é uma região muito bem atendida aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, próximo aqui do ABC Paulista. A polícia teve um acesso muito fácil, através da Imigrantes, do Rodoanel, também a Anchieta, que está aqui bem próximo. Quem está vindo, essas carretas que passam, esse movimento aqui próximo de nós, está vindo do litoral. É o sentido que o carro forte estava vindo do litoral para o centro de São Paulo, bem no final da tarde, provavelmente a equipe a bordo do veículo estava finalizando a sua tarefa diária de recolhimento do litoral para São Paulo. E aqui onde fica a região da sede, dos escritórios, dos bancos, também a sede dessas empresas de carro forte. E foram abordados aqui nessa altura do quilômetro 28, bem próximo à balança da rodovia dos imigrantes, essa que é muito bem movimentada e muito conhecida aqui na região ainda de São Bernardo do Campo. Chegando aqui na saída 27, um pouco antes da saída 27 do Rodoanel, quem está vindo do litoral do Porto de Santos, aí tem a saída 27 e imediatamente ali o Rodoanel, também tem a saída que vai para o bairro Batistini. Nessa imediação aconteceu o furto, esse carro forte aqui, próximo ao centro de São Bernardo do Campo, não é muito longe, vindo aí do litoral para o centro de São Paulo. A partir desse ângulo você acompanha a movimentação dos policiais, nós estamos mostrando para vocês também como que ficou neste momento aí o carro forte. Ele foi praticamente implodido aí com duas dinamites, muitos tiros a correr, já que como nós citamos, estávamos passando pela região na imediação aqui, estávamos descendo no sentido de Santos. A movimentação de policiais na região ainda aqui, agora que são 21 horas e 50 minutos, nessa segunda-feira uma forte movimentação de policiais aqui escoltando o carro forte. Como nós dissemos antes, nossa equipe ia passando aqui pela imediação, no sentido do litoral, onde tem a represa Biligues, e nós moramos também uma parte da equipe aqui em São Bernardo do Campo, fazemos cobertura aqui em São Bernardo do Campo, nosso escritório fica na Avenida Paulista, mas estamos sempre com presença massiva aqui na região. Nós íamos passando nessa região que a gente mostra para você neste momento, quando ouvimos os disparos efetuados aí contra o veículo, não presenciamos, lógico, a ocorrência diretamente, nós estávamos do outro lado. Nós mostramos para vocês a região que nós estávamos passando aqui, e de lá nós ouvimos o tiroteio, nós ouvimos as duas dinamites que explodiram o carro forte, e aí nós nos mantivemos à distância junto com alguns caminhoneiros que pararam ali para também se proteger. E imediatamente houve balas que passaram próximos de nós, e a gente se escondeu atrás dos caminhões, depois tem uma fábrica mais próxima, nós também nos escondemos dessa portaria da fábrica, e aí depois que tudo se acalmou, retornamos aqui para a base da Ecovias, é onde tem aqui a balança, quando vimos que era uma área mais segura, e passamos a acompanhar no nosso Instagram uma transmissão ao vivo com vocês, um pouco depois de nós ouvirmos toda aquela movimentação, os disparos, a explosão da dinamite, isso nós não vimos ocularmente, de olho nos veículos, mas nós estávamos do outro lado da avenida, que está no sentido do litoral, e aí nós ouvimos imediatamente, aqui numa proximidade de 100 metros de distância, onde também nós, como registramos antes aqui, as balas passavam ao nosso lado, e nós tivemos que nos esconder embaixo do caminhão, passamos para o outro lado, porque havia cinco caminhoneiros que estavam parados, ali naquela região que estamos mostrando para vocês, e depois fomos para a fábrica da GL, que fica aqui do lado. Aqui ao lado, está passando os policiais do Gói, fazendo a vistoria diária, onde você pode ver agora, através da RSB TV, eles checando os fragmentos, partes do veículo, que explodiram, e a uma distância aproximada aqui de 50 metros, os estilhaços voaram, vindo cair nessa região aqui, onde está ainda as viaturas fazendo a proteção. Como nós dissemos também antes, do outro lado da pista caíram fragmentos, segundo o pessoal que nos acompanhava um pouco depois do ocorrido, da Ecovias, tinha objetos metálicos, pontiagudos, muito grande, em tamanho aproximado de 80 centímetros, espalhados pela pista, isso nós acompanhamos um pouco depois do ocorrido, como nós dissemos antes, nós estávamos na região e ouvimos o tiroteio e as dinamites explodirem, e quando passou o movimento, nós ficamos naquela região, que estamos mostrando para você agora, que é a balança da Ecovias, aqui do lado está também a sede da Ecovias, e nós, como nós moramos uma parte aqui na região, e estávamos tramitando no sentido do litoral, então, nós fomos pego de surpresa com o tiroteio, as duas dinamites não foram imediatas, foram com uma distância um pouco de uma para a outra, ali de não muito um minuto ou dois minutos, de uma dinamite para a outra, que é esses fragmentos que tem aí, e o que você está visualizando nas nossas imagens, do veículo, como ficou devido ao tiroteio, e as duas dinamites que atingiram praticamente diretamente os veículos, não tivemos aqui no local a informação de que os ocupantes do veículo, os trabalhadores que estavam aí transportando a carga no sentido São Paulo, se eles foram mortos, mas, obviamente, essa informação, ela vai chegar até nós e até você também, através da mídia em geral, que está aqui ao nosso lado, acompanhando esse ocorrido, e nós estamos aqui para poder documentar para você, com a RSV TV, esta ocorrência na Rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 28, que nós presenciamos audivelmente, com uma proximidade aqui de no máximo 100 metros, nós estávamos do lado da represa Bilig, no sentido de quem desce para Santos. Nosso muito obrigado pela sua companhia, aqui no canal da RSV TV, bem como das nossas redes sociais. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho